Bom, e no estado do Rio Grande do Sul, os produtores seguem trabalhando com o plantio da nova temporada 16-17. Mas em algumas localidades, a umidade do solo é baixa e acaba impedindo os trabalhos no campo e até dificultando a germinação daquele arroz que foi recém-plantado. De acordo com o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, o plantio do cereal por lá deu início em meados de setembro. Veja como que andou o plantio até a data atual. Até o dia 22 de setembro, 5% da área prevista havia sido plantada. Em 29 do mês, já eram 20% e até a última data, 6 de outubro, data do último relatório, 36% da previsão de safra já havia sido semeada. O estado prevê semear cerca de 1 milhão e 90 mil hectares com arroz nesta nova temporada, uma área bem equivalente ao que plantou na safra passada. Mas vale a gente lembrar que no ano passado, o produtor de arroz gaúcho sofreu com muita chuva no mês de dezembro, o que fez com que ele perdesse 31 mil hectares que ficaram alagados. Resta saber agora se o clima para essa nova safra vai ajudar o produtor. Resta saber agora se o clima para essa nova safra.